brincadeira remota ou presencial tarefas juninas olá profis hoje vou dar uma dica de brincadeira que poderá ser feita de forma remota ou presencial são as tarefas juninas quer saber mais então vamos para o vídeo para começar tenha um molde de um chapéu de caipira ou molde de um balão será nesses elementos que você colocar as tarefas juninas escritas não precisa ser muito grande pode ser um tamanho médio então esses elementos ou chapéu ou balão vai te ajudar na hora de fazer a brincadeira agora irei te mostrar as cinco tarefas juninas no quadro como exemplos ok você poderá fazer mais se você quiser vamos para as tarefas vamos lá número 1 como se chama o instrumento musical do sanfoneiro número 2 soletre a palavra quadrilha número 3 qual o nome do bolo amarelinho que se vende na festa junina 4 digam o nome de três elementos que fazem parte da festa junina e que começa com a letra b e o número 5 brincadeira de pegar peixes por enquanto eu vou te mostrar só essas cinco ok lembra do molde que falei com vocês então como faremos dez tarefas você terá que fazer dez chapéus cada chapéu é uma tarefa diferente cole né atrás do chapéu as tarefas ou escreva né numere cada chapéu também agora eu vou mostrar para vocês mais cinco tarefinhas ok vamos lá ó número 6 desenho um chapéu de caipira número 7 sou colorida e enfeito a festa número 8 o nome do homem que dança na festa começa com a letra c número 9 alimento salgado ou doce que vem do milho começa com a letra p e o número 10 na festa as pessoas dançam em volta dá então essas são algumas tarefinhas aí de exemplos para vocês já com os chapéus numerados não é e com as tarefinhas atrás explique para turma como será a brincadeira ok eles terão que escolher um número qualquer e você irá ler a tarefa que ele terá que fazer é muito simples por isso que pode se fazer de forma remota não é ao vivo ali com as crianças ou de forma presencial é diversão garantida e aqui termina a nossa dica de hoje se por um acaso você for fazer essa dica que eu dei para você e der tudo certo que vai dar então eu peço que você comente aqui nesse vídeo que deu tudo certo que as crianças gostaram da brincadeira das tarefas juninas ok até um próximo vídeo gostou do vídeo então se inscreva agora no canal pois teremos muitas novidades não se esqueça também de deixar o seu like porque o seu like ajuda muito meu trabalho aqui no canal deixe também o seu comentário pois eu respondo todos os comentários e não se esqueça de compartilhar porque é muito importante que outros professores também saibam e toque também no sininho para você ser avisado de todos os vídeos que saírem aqui em primeira mão aqui no canal para você não ficar para trás ok toca no sininho e depois na palavrinha todas até um próximo vídeo até um próximo vídeo até um próximo vídeo